Me deixa jogar bola Também eu vou jogar botão Não Eu vou brincar no quarto Só disse que agora não Não Não, 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 não Mas que droga, mas que troço O que é que eu faço então? Se o que eu peço nunca posso Pulse a imaginação Como é que faz? Pense bem, não se aborreça Busque a solução Mas onde? Ela mora na cabeça Pulse a imaginação Nem tudo é proibido Não Não Ir ao cinema pode Não Até me dá vontade De dizer um palavrão Não Não pode comer bala Não Nem doce, nem sorvete Não Pois é tudo que eu gosto Sempre alguém me diz que não Não Não, 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 não A vida é uma chateação É Tá cheia de proibição É Então Abra um sorriso E quando for preciso Use a imaginação 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 O que é isso que eu acho Isso que eu faço Eu acho que eu tenho Não Mas Deis que eu tenho